Beleza? Vou trazer um videozão pra vocês aqui, mano, dos limited que vão tá chegando, beleza? Então já vamos lá, mano, aqui no googlezão, tem esse itemzão aqui, que é uma série pra tá colocando na cabeça Ele ainda não vazou quantos estoques vai tá sendo, vazou só o link, beleza? E não tem horário, pode tá lançando em qualquer hora, mas já tem o link, vou tá deixando aí na descrição E lembrando pra mais informações, entre no grupo do Discord, que vai tá aí na descrição, beleza, mano? O segundo item aqui também, galera, tem só uma imagem que foi vazada lá no próprio Twitter Esse item, mano, a maioria dos itens aqui também pode tá saindo em qualquer momento do dia E também não tem os estoques confirmados, beleza? Pode ser que esse item que eu tô mostrando agora, esse ogro véio estranho aí Pode ser que ele nem saia hoje, beleza, mano? Mas o importante é que pode ser de graça pra nós E aqui, mano, uma jetpack, a jetpack é bastante bonita E também a qualquer momento do dia, tem um link, vou tá deixando o link aí na descrição E os estoques dele também não foi vazado, beleza, mano? E tem esses itens aqui, galera, feito por brasileiro, beleza, mano? Galerinha BR aqui, ó, mano, BR, mano, galerinha BR Lembrando que esse item também, mano, não tem horário pra tá lançando Pode ser que lance hoje, pode ser que lance amanhã Não tem data, beleza? Pode ser que lance amanhã Então entra no grupo do Discord pra mais informações Lembrando itens feitos por brasileiro, cara E esse item aqui, mano, finalmente um item que nós tem horário, né, mano? Esse item aqui, não, esse item aqui, na real, é do dia 27 Hoje é que dia aqui, ó, mano? Ah, é, nossa, meu Deus É, vou tá anunciando assim mesmo assim Esse aqui é do dia 27, do dia 27 do 5 E vai tá tendo mil estoques, beleza? Até agora não teve um horário confirmado E lembrando que esses links, galera, são itens de links de vazamento, beleza? Esse daqui, ó, que tem assim, esse link aqui, ó Lembrando que esses links podem tá sendo trocados, beleza? Mas essa é a notícia dos itens igreos Fiquem todos com Deus e tchau!